A Cunha menino, tu tá vendo essa belezura aqui no fundo? É, é a cidade onde eu nasci, Picuí na Paraíba, e agora nesse momento tu vai conhecer muito as coisas legais da minha cidade, é, o que tem de bonito e também as figuras engraçadas com quem eu aprendi a fazer muita fuleiragem, a partir de agora, eita, Picuí pra você, meu filho, a terra do Matuto e do meu compadre Rocinho Macedo também. Isso aqui é a entrada da minha terra, é por aqui que você entra na minha cidade, minha terra querida, Picuí, eita, ô terra boa. Olha que praça bonita, na minha terra, olha a castanha do bicho, parecido com eu, né? Eu sou mais bonito do que ele, fala a verdade. Não se esqueça, você é feio demais! Rebelde, você tá rebelde comigo. Mas Jesus te ama. Um amigo meu de infância que fez isso aqui também, Mané de Giovanni, ó, que coisa linda, o painel, todo sobre os mineradores de Picuí, aqui tem muito minério, tem muito minério na minha terra, também tem que ter uma praça do minerador, não é isso? Olha, e dentro de todas as figuras que tem em Picuí, meu compadre Rocinho também faz um personagem aqui, desse personagem, que é um dos maiores personagens de Picuí, meu amigo Zé de Otila. É isso mesmo, meu amigo, velho? É mesmo, Zé. Ô, Zé, você não bebe mais não, né? Tudo que você bebeu, ela invernizou, tudo que tem dentro, né? É uma saúde da mulher. Toda cachaça que você já bebeu, ela continua dentro de você, por isso que você continua assim, bebe, né? Foi comendo meu filho, Claudinho. Meu amigo, você tá entendendo alguma coisa que Zé de Otila fala? Só se eu não quiser, eu me venho, é tentativo. Tá não, né? Mas eu entendo, porque eu conheço essa figura desde menino. Essa figura aqui foi com quem a gente se inspirou e essa coisa de Tom dos Coros era o apelido dele, né? A história é que ele comprou uma carrada de couro e não pagou. Aí nós botemos aqui, peguei como nome, né, o apelido. Ela lhe disse o motivo, eu botei sua mãe como gerente, mas a velha ladra, viu? Deixou-me de tango, aí deu tudo de mantelado. A história melhor é quando você foi pegar na mão dela, como foi o negócio que ela não podia pegar na mão quando namorava? Não, é o seguinte, ela era puritana demais, não deixava eu pegar no dedo mínimo. E um belo dia nós estávamos conversando lá na praça, e ela tem muito medo de foguetões, desses buscapés. E nós estávamos conversando lá na praça, ela disse, Tom, você dê licença, eu vou pra casa, pode um troço daquele vir pra aqui, eu dou muito escândalo. Eu digo, não, minha filha, eu vou lá falar com ele. Peguei lá e disse, Neguinho, toma esse trocado, quando eu estiver conversando com aquela moça que eu fizer assim, você joga um debaixo do banco. Quando eu fiz assim com o bichô debaixo, ela agarrou-se comigo, macia, me arrudeando, me arrochando. Vou dizer uma coisa. Foi o único jeito que ela agarrou-se. Foi, mas também daquele dia pra cá ficou depravada, rapaz. Olha, trocaram esse meio de transporte por moto em Picoim, na minha cidade. Agora, não tem mais jegue, rapaz. Olha, os bichinhos sumiram. Só sobrou esse aqui e aquela estátua lá da praça. Agora é tudo motocicleta. É tudo assim. Eita, rapaz. Vamos embora, meu filho. Vamos, bora, bora, bora. Bora. Roxinho. Eita, tchau. Lá vai eu. Lá é. Nós estamos aqui no maior monumento de Picoim, a estátua do Felipe Tiago Gomes. Daqui nós vem a cidade quase toda. Olha só. Também pra ver a cidade quase toda, não precisa de muita coisa não, né? Se você chegar com os tênis verdes aqui, alguma camisa verde, as vacas comem, porque aqui não tem mato verde, é difícil. Turista. Turista de fora. Turista de fora. De fora demais. Turista de fora. Turista de dentro não é turista, né? E o que você está achando de Picoim? Picoim, minha filha? Estou gostando muito da festa. Você andando com o irmão assim não vai pegar ninguém, minha filha. Todo mundo acha que ele é seu namorado. Eu sei disso. Mó cantor de Picoim, nonô de Picoim. Quem eu quero não me quer, quem me quer manda eu ir embora. Por isso eu já nem sei o que será de mim agora. Você é o cara que mais foi preso no mundo. Você já bateu o recorde de prisão. Quantas vezes você já foi preso? Rapaz, eu nunca fui não, me levaram. Quantas vezes? 113. 113 vezes. Você conhece alguma figura que já foi preso 113 vezes? Isso é só em Picoim que você encontra um negócio desse. O recorde de prisão no mundo. 113 vezes. E aqui é o gago que eu me inspirei também, Bira. Isso, além de ser gago, não vale porcaria nenhuma também, né? Ele não vale a você. Ele não vale a você. Ei, rapaz, você me respeita. Abra safado. Ei, rapaz, safado é você. E caiu um carro no meu, uma piada minha e não me deu par. Parque ele, seu Mané Putenso. Quantos anos, seu Mané? 93. 93 anos. Essa história do meu compadre Rocinho Macedo aí, contar as histórias do senhor. Mané Putenso, que era muito danado, andava de caminhão, pegava uma mulher aqui, outra com lá. Isso é verdade? Não. O senhor sempre foi um homem direito? Foi, graças a Deus foi. Nunca teve negócio de outra mulher dessas coisas não, né? Nada. Esse cidadão, ele não contou a verdade. E eu acho que eu combati a ditadura, sabia? É, porque quando eu era menino, eu vinha muito nessa praça aqui brincar, e aqui a estátua de Getúlio Vargas. Fiz muita caca e riba da cabeça desse velho. Olha o tamanho da barriga. Isso a barriga é o quê? Travesseiro do amor, é? É, isso é a tranquilidade do Picuí, né? Isso me deu trabalho demais. Eu quebrei três vezes, inclusive numa campanha, sustentando ele. Ele está com uma nota de 50 aqui, que já perdeu, a onça está sem dente. De tanto ele botar no bolso e puxar, agora não gasta nada. Eu tenho satisfação com isso. Me sinto muito orgulhoso em ser seu amigo, porque você realmente é um cômico fabuloso. Pois é, meu filho, depois que eu lhe apresentei a minha cidade de Picuí, meus amigos e as personalidades, eu acho que tu gostou, né? Um pouquinho da história do Matuto. A Cunha, menino, esse é o valor do trabalhador. Agora, vamos lá. Obrigado.